Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, vou trazer hoje mais um joguinho de celular pra vocês, tá? Sabe que eu adoro esses joguinhos de zoeira e tal. E galera, tem um jogo aqui que é assim, eu já fiz vídeos no meu segundo canal, tá? Falando que eu gosto de certas coisas peculiares. E uma das coisas que eu gosto são vídeos satisfatórios, tá? Vídeos onde a galera corta sabão, bota aí produção, bota aí imagem aí. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai, ai que delícia, ai meu Deus. O jogo de celular é, o nome dele é PerfectPill e é pra descascar coisa, cortar sabão. Eu não joguei ainda, estou muito ansioso. Deve ser, vamos ver, espero que seja divertido. Tem que ter o barulhinho, se não tiver o barulhinho, não, não, tem que, é obrigatório ter o barulhinho, ok? Toma aqui. Ah cara, parece que não tem, não tem, não tem áudio, não tem áudio, serão que não tem áudio. Tem a velocidade do jogo, ah, não vai ter o áudio, tá bom. Ai, 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 nossa, esse é o jogo, esse é o jogo, meu Deus do céu. Foi serão que não tem áudio? Tá bom, aí a gente tem que descascar os bagulhos, vai. Ó, eu vou tentar fazer, ó, tá vendo, tá ligado, tem que ir descendo, hum, 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 eu quero ver quando chegar no nível do sabonete, ah. Ah, então tem, é, você tem que alcançar uma certa pontuação e tal, o level completo, beleza, agora não. Cara, esse jogo tem muito cara que tem, ah não, anúncio não. Ah, tá vendo, o anúncio tá mudo, eu vou desmutar o anúncio, só pra ver se aparece só no jogo. Pelo menos o barulhinho do jogo é maneiro, do, desse anúncio porcaria aqui. Tô chateado, e agora a gente vai descascar uma bola de futebol americano, vai. Ó, hum, ai, o couro, hum, que delícia, meu Deus do céu. Ai, caraca, esse jogo é muito incrível, clã. Não, eu vou dobrar nada, eu tô com um dinheirinho, não sei pra que que serve. O que que são essas missões? Ah, já consegui aqui, ó, muito bem. Agora eu, é uma abobrinha, vamos lá, vamos descascar essa abobrinha. Nossa, hein? Muito bem, vamos lá, descasca, descasca a abobrinha, descasca. E ele ainda, ainda deram um jeito de botar progressão no bagulho. Fiz perfeito, perfect. Perfect, irmão, claro. Aí eu ganhei mais um dinheiro. Longest pill, 31 centímetros, tem que ir com, né, fazer o bagulho perfeito aqui. Não, cara, anúncio não. E assim, cara, ó, muita gente fala, dava, bota no modo avião que não tem anúncio. Eu sei, cara, mas eu tenho que mostrar a experiência pra vocês. Então tem que ter os anúncios pra vocês verem essa merda, tá certo? Ai, sabonete. Caraca! Ah, não. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô fazendo perfeito. Ih, tem um... Ah, não. Tem que ser que tinha o segundo round aqui. Nossa, que beleza, hein. Pra que serve a moedinha? Tô na dúvida. Ah, olha aqui, ó. Ah, tá. Eu consegui um negócio aqui. Ah, a gente desbloqueia os pillers. Como é que eu desbloquei isso aqui? Unlock handle. Tome. Peguei a faca. Eu vou usar a faca agora. Agora eu tô com a faquinha, em vez do descascador. Isso aqui, o quê? Ah! São os níveis, que aí eu vou desbloquear o coco. Beleza. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Nossa, 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 nossa. Ah, não. Errou. Não acredito nisso. Eu perdi. Fiz errado porque eu não vi. Não, já era. Nossa, esse aqui foi bem longe de ser perfeito, Zeguin. Pelo amor de Deus. Foi bem ruim esse aqui. Bem ruim. Bem ruim. Né? Faltava dois centímetros pra eu conseguir fazer o bagulho aqui. Vamos lá. É um jogo satisfatório. Eu tenho um outro que eu vou fazer o vídeo. Eu acho que eu ainda não fiz. Do Aniversário Guarabara Simulator. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Assim, não é exatamente o Aniversário Guarabara, mas é como... É, vocês vão ver. Vamos lá. Uma alcachofra, irmão. Uma alcachofra. Vamos lá. Descascando tudo. Descascando. Nossa, é muito gostoso. Meu Deus. Aí, pronto. Perfeito. Descasquei a alcachofra, perfeito. Uma alcachofra não fica assim quando você descasca ela não, mas ok. De comidinhas eu entendo. Emissão. Vamos lá. Me dá aqui. Beleza. Dá pra eu pegar mais um ou mais um. Et handle. Opa, peguei... Ah, esse aqui é aquele redondo. Né? Aqueles que... É pra descascar. Não, não, não iria... Não, peraí. Eu vou botar aqui uma faca, porque é uma bola de beisebol. Eu não vou conseguir descascar com o bagulho de fruta que não tem nem lâmina. Muito bem. Vamos lá. Pô, foi rápido. Muito bem. Bola de beisebol. Descasquei. Só que, assim... Na verdade, eu não descasquei, né? Eu só limpei ela. Sei lá. Vagabundo lança jogo de descascador. É pior que a gente joga. Isso que é o pior. Vamos lá. Ó. Esse é... E ele faz em curva, tipo... Realmente faz diferença a parada que você usa pra descascar. Cada coisa tem uma ferramenta específica que é melhor. Porque, tipo assim, isso aqui... Isso aqui não é bem pra descascar. É pra tirar umas bolinhas, assim, de frutas em geral. Ah, isso... O que que é isso? É outro sabão? Não, é um... O que que é isso, cara? Que parada é essa, louca? Cara, que porcaria é essa? É uma borracha? Cara... Ah, não! É kinetic sand. Aquela areia. Aquela areia deliciosa. Que eu já fiz vídeo aqui sobre essa areia já. Uma areia deliciosa. Uma bola de tênis. Eu vou conseguir descascar a bola de tênis com esse troço aqui. Ok. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Ó, missão. Já fiz várias aqui, ó. Tá bom? Ah, isso aqui é um pêssego. Uma toranja. Grapefruit. Eu preciso de 600, né? Não, me dá de volta essa aqui. Vamos variar. Vamos lá. Eu acho que não faz a mínima diferença. A única coisa que muda é na tela mesmo. O desenho do bagulho ali e tal. E uma animação. Só tô fazendo o Perfect. Mas esse jogo é muito fácil. É pra só você... Ai, que delícia. É só isso. É um jogo de delícia. Até uma banda aqui. Você não tá entendendo. Mas é anúncio pra cacete. Caramba. No meio da delícia tem esses anúncios que vou te contar. É um Kiwi? É um Kiwi. É, eu tô fazendo... É fácil, né? Não tem muita dificuldade de desligar. Tô no level 16. Fiz aqui o Kiwi. Beleza. Cadê meu dinheiro? Uma bola de basquete agora. Tenho 580. Não, preciso fazer mais um pra liberar mais um aqui. É, a bola de basquete, ela é giga, né? Então... Necessita-se de mais... Cuidado aqui na hora de descascar uma bola de basquete. Na verdade, não parece descascar. Parece que tô limpando a bola de basquete, né? Ai, que nojo. Muito bem. Perfect. Delícia. Eu ganhei 80, mas 80... Eu vou poder comprar mais um cortador aqui. Não. Vamos lá. Você viu ali que é um travesseiro agora. Opa, o que é isso? É uma faca diferenciada aqui, essa faca aqui, né? A faca do combate K47. Agora, vamos cortar isso aqui. Nós. Que delícia descascar coisas, cara. É bonzol. Que ele tivesse mais sabonete. Mas, na verdade, eu queria que tivesse jeito diferente de descascar. Ó, a bola de futebol agora. Ó o Neymar aí, ó. Muito bem. Esses caras tão de brincadeira comigo, cara. É tipo uma... Você pode jogar uma fase sem passar luz. Esses... Esses jogos são os... Ah! Agora, um gengibre, irmão. Gengibre é mais complicado de cortar, hein? Ah, não. Consegui. Gengibre é difícil, hein? Realmente, pra fazer o perfecto, mas eu fiz. Porque, né? Pô, profissional do delícia. Missão. Vamos lá. Me dá, me dá, me dá. Isso aqui é uma manga? Não, abacate. Um abacate. Fazer um guacamole. Fazer o guacamole. Dá loucura. Cara, o jogo, tipo assim, se eu não parar, se eu não forçar a parar de jogar isso aqui, eu vou ficar descascando o bagulho o dia inteiro e eu tenho... Hoje eu viajo. Hoje eu vou pra Los Angeles. Então, é melhor eu finalizar aqui, porque senão eu vou ficar descascando o bagulho aqui o dia inteiro, com esse fundo de cozinha aí. Aí, quer ver? Eu vou dar no tank, se vai aparecer outro anúncio do inferno. Pois é. Galera, tá bom por hoje? Obrigado a vocês que assistiram. O jogo é de graça. Apesar desses anúncios todos, o jogo é de graça. E, né, se você quiser dar uma relaxada, tá aí o jogo pra você. Tchau, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima.